E tu tens, e falas muito disso, alguma espiritualidade. Como é que é? Eu sei que tu, a nível de livros, um dos livros que é referência é o livro dos espíritos, Allan Kardec. Allan Kardec. Como sabe? Eu conheço alguém que conheça alguém que conheça alguém. Eu ouvi, eu li isso, e a última vez que eu vi esse livro foi na biblioteca da minha mãe. E eu sei que a minha mãe voa aí numas paradas e não sei o quê. Então eu quero perceber, e como eu sou filho, eu vou ouvindo coisas. Eu quero perceber qual é a tua relação com a espiritualidade. Olha, primeiro, Tiago, deixa eu só dizer que tudo aqui na existência é espiritualidade. Tudo. Mas agora, da forma que colocas a questão, eu começo por dizer que em 2012 fiz uma formação. Quando fui para lá, nem sabia, queria fazer uma formação. Que nós chamamos Vah Rai Yoga. Vah Rai Yoga. E acho que é o único tipo de yoga tipicamente africano. Ok. O mestre é congolês do Brazzaville. Uhum. E ali nós estudamos tudo sobre espiritualidade. Ok. Mas é sempre tudo de forma aprofundada. Muita filosofia. Muita... E lembro-me que... Que um dos estágios... Para entrar para os estágios mais altos dessa formação, é preciso ser vegetariano. Ok. É preciso deixar de comer determinado... Carnes. Carnes, isso e aquilo. E essa formação abriu-me o olho num nível que não tens noção. E lembro-me que, depois de alguns ensinamentos, porque aquilo são muitos, é acessar muitos mistérios. Para mim, olhar para os seres humanos e conseguir... Frequenciar a pessoa é uma das coisas mais simples. Ok. Hoje? Hoje. Olhar para uma pessoa, saber o que é. Compreender qual é o caminho que ela está a seguir. Compreender o tipo de energia que emana. Até mesmo as práticas que a pessoa tem. Ok. Só de olhar para a pessoa. Ok. Só que uma questão. Às vezes, nós estamos com pessoas e sentimos alguma coisa. E, inclusivamente, às vezes, tu vês a pessoa por onde o caminho está a tomar e tu já sabes o que vai acontecer e acertas. Nós não sabemos o que é isso. Quem sabe tem plena noção... Ou seja, às vezes acontece uma coisa e tu não tens noção do que aconteceu. O que tu estás a dizer é que há pessoas que têm plena noção do que é que acontece. Exatamente. Mas também convém dizer que há algo que as pessoas ligadas à espiritualidade chamam de registro akáshico. Ok. Tudo é registrado no universo. Ok. As paredes aqui têm as memórias de tudo o que tem acontecido aqui. Ok. Um indivíduo bem preparado entra aqui e consegue acessar tudo o que aconteceu aqui. Ou ir diretamente para um ponto segundo aquilo que ele está à busca. Ok? Ok. Não há nada que se perca aqui no universo. Memória. Tudo está gravado. Tem. Tudo tem memória. A roupa que você veste tem memória. Ok. Das coisas que aconteceram com você, as vestiu. E isso faz com que se perceba que a existência vai além do corpo. Além da matéria. Uma coisa é a vida que nós temos, outra coisa é a própria existência em si. E que o corpo é só um aspecto e não o todo. Entende? Simplificando, o Tiago não é o corpo que veste. O corpo é um aspecto que faz com que nós entendamos que aqui está o Tiago, mas aprofundando, o Tiago não é o corpo. Afinal, quem é o Tiago? Há vários outros aspectos sobre o Tiago, que normalmente não são palpáveis, mas eles existem. Ok. Para quem realmente aprofunda o etérico, o búdico, o átmico. Por isso é que às vezes nós estamos aqui assim, a guento costas, a chegar sem que a pessoa toque. E tu sentes. Você já sentiu que tem uma presença aí. Existem outras camadas. Ok. Sensações, né? Não é só o corpo físico. Então, eu andei a navegar nessas lides, até um dia, enquanto dormia, ouvir uma voz a me chamar. Vai para fora, precisamos te mostrar uma coisa. Fui para fora. Olha para o céu. Para fora de casa. Para fora de casa. Porque então, vejo um ralo azul. Depois daquilo, entrei para casa. Quando, quando, eu dormi, quando acordei, no dia seguinte, toda a minha forma de ver a vida mudou. Começar a ter, imagina que você comece a ter conhecimento sobre coisas que você não experienciou. Pelo menos aqui. Ok. Mas sabes que existe. Mas você sabe que isso existe, sabe que isso é isso. Você consegue trazer soluções para determinadas... Que não sabe se explicar. Você não sabe como realmente você acessou. Mas o tipo de iniciação, que foi a minha iniciação, foi completada desta forma. Entende? Quando eu me preparei, alinhei o meu corpo. Tive que deixar de fazer... Eu também consumia álcool com muita gente. Já não bebes? Há muitos anos. Já não comes bacon? É fazer a limpeza. Não. Não comes bacon? Há 12 anos que eu não como carne. 12, 13 anos. Eu não sei se eu confio no Alpsar que não come bacon. Eu não acho que isso seja feito. É o que eu percebo. Cada um é comum. Eu percebo. Mas eu ia dizendo, Tiago, que... Mudaste hábitos. Muitos hábitos. Alinhei-me para ter esse ensinamento. A música começou a soar de outro jeito. A compreensão daquilo que eu estava falando, do que é realmente som. Eu comecei a perceber, por exemplo, que se eu colocar algumas coisas aqui assim à minha frente, eu colocar... Estamos a falar, a voz é frequência. É frequência, né? Sim. Se o sinal da rádio é uma frequência. Sim. O espectro, o eletromagneto, o sinal da rádio. É uma frequência. A partir de uma frequência, um conjunto de informações, chega a um pessoal que está muito distante. Eu, com a voz, colocando determinada intenção, a colocar as frequências certas que eu sei que vai conseguir chegar ao corpo, algum aspecto da pessoa de forma segura, leve, bem conseguida, eu consigo transmitir determinadas mensagens sem precisar falar. Apenas com a intenção, usando o som. Ok. Percebe? Ok. Continua, continua. E isto significa que eu vou projetando o som, vou fazendo uma sequência de frequências, e eu sei... E começo a notar em ti determinadas... Vai se mexendo de um jeito. Há coisas que vão atingir só o teu corpo. Ok. Há coisas que vão fazer com que acesse determinadas memórias. Outras coisas vão te levar para um estado profundo de paz. Mas eu estou a transmitir isso a você. Mas dentro de ti, como sendo o receptor... Sim, sim, sim. Você consegue navegar... Eu acho que uma parte dos artistas não têm consciência... Do poder. Do som, noção de frequência, a noção de colocar a intenção no som, a intenção numa frequência e fazer com que ela realmente vibre nas outras pessoas de forma muito profunda. Eu comecei a acessar esses pontos. E fiz experiências, por exemplo, com algumas pessoas. Ok. Em que eu disse, ok, vamos sentar aqui. Primeiro eu preciso relaxar o corpo. Respiração profunda. Pergunta tensa, não sei o quê. Eu acho que já estive numa sessão dessas. Não foi contigo, foi com alguém da tua geração. Agora que estás a falar nisso... Está vendo? E começas a fazer assim, mas é tirar o corpo... Me refiro a respiração profunda. É preciso compreender, por exemplo, que... Sempre que quando estás muito tenso, muito nervoso, e quiser sair daquela energia, o que é que você faz? Você respira, você suspira. É. É quase que impossível você experienciar níveis de calmaria por sem que tenhas consciência da tua própria respiração. Então... Conscientemente a tua respiração te leva para um estado de tranquilidade. Exatamente. Ali eu disse, ok, agora estão preparados? Estão preparados. Posso pegar uma tigela tibetana, pode ser o som a partir de... De pequenas... Qualquer objeto que te vê, que te vê em uma determinada frequência, com determinada altura, a projeção da voz, algumas pessoas começam a entrar. Ok, trans. Algumas começam a... A lagrimar. Outras começam a experienciar uma paz muito profunda. Entende? É. Na verdade, música, som, isso vai além dessa coisa de que fazer música para bater e ser muito primitivo. Porque com isso você pode curar pessoas. Com isso você pode fazer com que a sociedade seja melhor. Eu, pelo menos, o que eu procuro, e muitos artistas angolanos e não são, procuram fazer. Na verdade, é um poder. A música, os sons, as frequências. É um poder divino que nós não sabemos como usar.